Meu Deus do céu! Hoje tem nosso quadro Café com Lei com ela, minha querida doutora Adriana Carvalho. Menos conhecido e comentado do que outros benefícios sociais concedidos pelo governo brasileiro, o benefício de prestação continuada, o BESPC, é um dos recursos mais significativos para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social também. E sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com ela, doutora Adriana Carvalho, gente, com o nosso quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de Frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Mulher vai matar o outro de saudade! Oh, que bom! Ah, eu também tô com saudade, Stefânia. Mas tô aqui me recuperando da Covid. Graças a Deus, tá melhor. Tô amando ver a senhora assim com um ar mais altivo, né? E é bom até a gente falar pras pessoas se cuidarem ainda mais, né, doutora Adriana? Porque chega pra todo mundo. É verdade. Chega pra todos, né? Tanto cuidado que eu tinha, mas a gente precisa realmente se resguardar e pedir a Deus proteção pra que ela tenha, mas tenha a minha, eu acreditei de modo fraco, né? Exatamente. Graças a Deus a gente tá superando. Ó, antes da gente começar nosso bate-papo, diminua um pouquinho aí o volume da sua TV. Só um tiquinho. Já, já. Um tasquinho, vai lá. Vou já. E enquanto ela vai lá diminuir o volume da TV, Júnia, bora trazer um recado bom pro pessoal aí de casa? Vamos. Quero você aí junto comigo sempre. Vamos falar. Olha aí a Renata, mulher. Tu também tem que tomar cuidado, porque o povo aqui tá todo mundo se apaixonando por ti, viu, Renata? Nem digo nada. Depois tu recebendo flores aí em casa. Bom dia, Stefânia. Amo o programa. Tô ligadinha aí sempre. Beijo. Beijo pra você, minha maravilhosa. Renata linda, né, gente? Eu ia trazer uma dica boa, Júnia, pro pessoal de casa, né? Pra gente tá com... Vamos falar da BVR enquanto a doutora Adriana... Ah, a doutora Adriana já voltou. Pronto, a doutora Adriana voltou. Bom, doutora, vamos lá. Conta pra gente, conta pra mim, conta pro pessoal de casa. Tem muita gente desinformada. Eu não sabia o que era o BPC. Como também tem muita gente em casa que tem essa desinformação. O que é esse BPC? É verdade, Stefânia. É um benefício muito praticado no meio das pessoas que têm dificuldades em pagar a previdência. Ou então pessoas que pagaram a previdência, mas chegou um determinado momento e não pôde mais pagar. E adoeceu ou chegou à idade e precisa de um amparo assistencial. A gente precisa deixar bem claro que o BPC Loas não é uma aposentadoria, como muita gente pensa que é. De fato, não é aposentadoria, não recebe 13º. A pessoa não pode fazer empréstimos, mas é um amparo que é pago pelo INSS, mas é pela assistência social. E pra que a pessoa tenha possibilidade de receber esse benefício, é necessário preencher alguns requisitos. O primeiro dele é que tem que ser pessoas pobres nos termos da lei. Ou seja, pessoas que vivem com menos de um quarto de um salário mínimo, sendo que esse valor aí foi recentemente alterado por conta da pandemia. Houve uma alteração, uma ampliação pra até meio salário mínimo. E é preciso que a pessoa tenha o cadastro único, certo? Do governo federal. E é preciso que a pessoa ou tenha uma deficiência ou tenha idade avançada. A lei diz que é a partir de 65 anos de idade. Mas esse benefício, ele pode ser concedido a qualquer pessoa, em qualquer idade. Desde que a pessoa seja realmente pobre, não tenha condições de ter a sua manutenção garantida, nem por seu trabalho, nem por sua família. E aí, a pessoa vai ao INSS, requer esse benefício e, feita a avaliação com assistente social, com perito, médico, o benefício é concedido. Doutora, a gente já tem pergunta aqui de telespectador, né? E já, já a gente volta com mais esclarecimentos aqui. Mas tem uma telespectadora perguntando. Bom dia, eu me chamo Maria. Eu tenho um filho de 14 anos que é autista e retardo. E tem autismo e retardo, né? Tá na fila do BPC desde 2019. E até agora nunca foi chamado. Quais as providências que eu tenho que tomar? Aí ela tá dizendo que eu não posso trabalhar, pois não tenho com quem deixar ele. Ele vive dependendo de outros, não sabe o que fazer. É um caso típico, o caso da Maria, de crianças, adolescentes que têm autismo severo. Pode também, doutora? Quem tem autismo, pode também receber? Sim, 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 pode. Tem diversas crianças que são autistas e que recebem. E o interessante é que numa casa pode mais de uma... Por exemplo, eu tenho uma cliente que dois filhos dela são autistas e autistas no grau severo. E os dois recebem o benefício assistencial, certo? Porque a renda de um não compromete a renda do outro. E normalmente os pais que têm esses filhos autistas, eles não conseguem, de fato, trabalhar. Não tem como eles saírem pra trabalhar, né? Como que eles vão... Se eles não têm a renda nem pra manter a criança, como é que vão pagar alguém pra olhar essa criança? Então, normalmente é concedido benefício pra esses pais justamente porque a criança precisa de uma atenção integral no lar. E aí é definido o benefício. Agora, ela realmente diz que ela tá desde 2019 esperando, né? Isso, desde 2019. Infelizmente, a gente está com essa demanda muito alta no INSS. A fila tá muito grande, a fila nacional é muito grande. Nesse período de pandemia, os pedidos explodiram. Por quê? Porque as pessoas, além de ficarem desempregadas, muitas estão doentes. Então, precisa se socorrer desse tipo de benefício. Entendi, doutora. Então, tá aí, amiga. E você que também tem mais alguma dúvida, quer compartilhar, pode mandar mensagem pra gente. Tem mais uma pergunta, doutora? As pessoas estão perguntando como podem provar e comprovar esse grau de pobreza que a senhora falou. Como é isso? Olha, a pobreza exigida pela lei pra que a pessoa tenha direito ao benefício, ela é medida através do CRAS, que é aquele centro de referência da assistência social. A família que é pobre, beneficiária de algum programa do governo federal, como Bolsa Família, ela tem o seu cadastro lá no CRAS. Então, já é o primeiro passo pra que a pessoa possa se habilitar a esse programa, certo? Agora, imagina, Stefania, que numa casa tenha um idoso aposentado mesmo, sem CBPC, aposentado, e na casa mora uma filha que tem um filho doente, certo? E essa filha está desempregada, não tem condições, tipo o caso dessa moça, filha autista, não pode trabalhar e tudo mais. O que que acontece? Essa família pode ser beneficiária do BPC? Pode sim. Desde que eles tenham esse cadastro único do BPC. É mesmo que a família receba um salário mínimo da aposentadoria do idoso, esse salário mínimo, ele não vai ser computado. Ele não vai ser computado porque o salário do idoso não é computado para o cálculo de deferir ou não o BPC, certo? Muita gente acha que isso aí é... Pensam que vira pensão por morte. Ah, digam pra parar de ligar pra senhora que está cortando seu áudio. Pois é, eu não sei quem é esse que está em Mousa, que está ligando e eu dizendo aqui. Doutora Adriana, tem mais perguntas aqui e também tem uma pergunta que me enviaram aqui. A pessoa perguntou que se... Vou botar logo essa daí porque tem outra aqui que me enviaram. Bom dia. Olha, exatamente. Eu recebo auxílio doença há dois anos. Tinha uma perícia médica para o dia 1º de abril de 2020. Devido à agência estar fechada, não teve mais a perícia. Fiquei pedindo prorrogação todo mês. E em janeiro agora foi cortado o benefício. O que eu faço? É a Maria. Maria, o que você tem que fazer? Se o seu benefício foi cortado, você pediu diversas prorrogações e já foram cessadas essas prorrogações, você, no meu caso, eu indico que você entre na justiça para que seja reconhecido o seu direito. Certo? Porque você pode até novamente pleitear pelo INSS, mas como o INSS já cessou, já houve diversas concessões, o INSS cessou, então o ideal seria que você entrasse na justiça, você pode procurar a justiça federal na afirmação, sem advogado, ou você pode procurar a defensoria pública, ou você pode procurar um advogado particular para requerer o seu benefício. Porque ela já recebia, né, doutora? Ou ela ainda estava no processo? É, porque na realidade, o que acontece, Stefânia, o INSS, ele concede, ele vai concedendo, ele vai concedendo, vai concedendo, mas assim, o objetivo é cessar. É o momento cessar a concessão desse benefício. Então, assim, quando esse benefício, ele é cessado, se a pessoa permanecer com a incapacidade para o trabalho, o ideal é que ela entre na justiça para que seja, para que consiga ou o restabelecimento desse benefício, ou a aposentadoria por invalidez, ou uma reabilitação profissional. Tá certo. Doutora Adriana, a outra pergunta que tem aqui, são das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, né? A pessoa está me perguntando, a Stefânia pergunta para ela que se eu recebendo o auxílio emergencial, eu posso também entrar para tentar receber o BPC. Sim, sim. O benefício emergencial que a pessoa está recebendo já comprova, em parte, que é uma pessoa carente, uma pessoa que já está cadastrada nos bancos dos dados do governo federal. Então, assim, caso ela, mas tem que preencher os requisitos, ou seja, tem que ter uma doença, certo? Tem que ter uma deficiência ou a idade avançada, além da vulnerabilidade social e econômica. Que idade é essa, doutora Adriana? Pela lei, 65 anos de idade. Mas a gente sabe que é só o papel, porque na realidade qualquer pessoa de qualquer idade consegue. Desde que seja deficiente, seja pobre, tem o cadastro único, certo? Entendi. Mais uma pergunta aqui, bom dia, eu recebo o auxílio doença, queria saber se eu posso transferir o auxílio doença para a aposentadoria. Depende da situação, porque quem vai definir isso aí não é ela em si, mas é o próprio médico que a acompanha. Se o médico que a acompanha confirma que ela não tem condições de voltar ao trabalho, ela está incapacitada de forma permanentemente, sim, ela pode pedir, sim, a conversão de um benefício no outro. Agora, quem vai decidir isso? Apenas o médico, o perito, que vai dizer se está apta para ir para a aposentadoria por invalidez ou se vai permanecer com o benefício ou que está fazendo uma reabilitação profissional para voltar a trabalhar em outra atividade. Certo, doutora, tem muita pergunta. Vamos para mais uma pergunta aqui. Bom dia. Vamos lá, estou com saudade de responder. Pois é, muitas pessoas aqui querendo saber aqui, você sabe que toda vez que você está junto com a gente, chove de pergunta. Bom dia, doutora, tem um tio, ele toma, é, ele toma, é, como é, tende-o? Tem, ah, ele toma remédio controlado, camazepina, e com nós, é, ele teve crises convulsivas, ele tem direito? É, vamos lá, vou reexplicar a questão dos, do, esse seu tio, os critérios para que ele seja beneficiário. Se ele, de fato, era uma pessoa que trabalhava, tinha carteira assinada e adoeceu, perdeu o emprego, se ele está no período de carência, ele pode requerer o benefício, o benefício não, ele pode buscar o auxílio doença dele, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Mas se essa pessoa trabalhou há muito tempo, não tem mais vínculo com a Previdência, está totalmente desamparado, totalmente vulnerável e tem problemas de saúde, de, sim, procura o CRAS, faça o cadastro, comprove que a família é de baixa renda, até menos de dois salários mínimos, e que a família não tem condições de manter a medicação, o tratamento e dispensar a saúde dessa pessoa. Então, é possível, sim, essa família receber, mas tem que ter esse passo a passo todo aí, certo? Entendi, entendi, doutora. E também... Tem que se cadastrar. Como é? É necessário se cadastrar no CRAS, se a pessoa não tem, se cadastrar no CRAS é necessário. Gente, não vão inventar as coisas, não, para dizer que está doente, para dizer que não sei o quê, para poder receber as coisas. Tem mais perguntas, doutora? Doutora, eu tenho um filho que tem anemia falciforme, eu dei entrada no benefício e nunca fui aprovada, já faz dois anos. Mas aí ela tem que ver em que pé está esse benefício, se está em análise ainda no INSS, ou se esse benefício foi requerido judicialmente e o processo está andando, ela precisa desse acompanhamento. Anemia falciforme também é uma das doenças que possibilita, dependendo do grau de incapacidade, ela possibilita que a pessoa venha, sim, a receber um BPC. Voltando a dizer, a família precisa ser carente, a família precisa viver com menos de um quarto de um salário mínimo por cabeça de pessoa da família, certo? E essa família tem que estar habilitada no cadastro do governo federal. Você diz, eu fiz o requerimento, está com dois anos. Você precisa procurar o INSS, porque se tiver no INSS em análise, você precisa que seja feita essa análise de maneira imediata, porque isso é substituição de renda, esse alimento, isso tem prioridade e urgência, certo? E se tiver na justiça, você precisa procurar o seu advogado para dizer em que situação esse processo está, para requerer imediatamente a concessão, a liberação dele. Doutora, mais uma pergunta aqui, mas também eu queria que você, mais uma vez, falasse sobre o acúmulo de benefícios que as pessoas estão perguntando. Se pode ter acúmulo de benefícios? Vamos lá. O que eu não posso acumular? O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, concedido pela Lei da Assistência Social, ele não pode ser acumulado com auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com aposentadoria, ele não pode ser acumulado com pensão por morte. Imagine que uma determinada senhora tem o seu marido aposentado e ele veio a óbito e ela recebia um BPC. Ela recebia um BPC porque ela era doente e foi o que o INSS concedeu na época. Ótimo. Ela vai se habilitar na pensão do marido dela. Só que quando ela chegar no INSS para se habilitar nessa pensão, o INSS vai dizer a senhora vai ficar com o seu benefício ou a senhora vai ficar com a pensão do seu marido. Porque ela não pode acumular as duas coisas. Entendi. Aí é onde entra o papel do advogado para verificar se essa mulher deveria ter recebido a aposentadoria em vez do benefício. Isso é muito comum o INSS fazer. Eu não sei se é de má fé, eu não sei se é por erro mesmo automático, mas é muito comum um casal de idosos, um receber a aposentadoria como trabalhador rural e o outro receber o BPC. E quando um dos dois falece, fica no prejuízo porque não pode acumular. E aí, normalmente, é preciso entrar na justiça para provar que aquela pessoa tinha direito não ao BPC como o INSS concedeu, mas tem direito, sim, à aposentadoria, onde pode acumular as duas. A aposentadoria da idosa com a pensão por morte deixada pelo seu ex-marido, entendeu? Então, é muito comum. As pessoas precisam ter muito cuidado porque, muitas vezes, elas têm direito a uma aposentadoria e o INSS, de forma maliciosa, concede um BPC, justamente porque, em caso de óbito, não gera pressão por morte. Olha só, gente, vocês estão vendo aí? Nossa, a doutora Adriana respondeu muitas perguntas hoje, ainda tem muitas perguntas, mas, infelizmente, o nosso tempo não é tão grande. Se a doutora Adriana ficasse aqui o dia inteiro, era o dia inteiro de perguntas aqui, doutora Adriana. E eu respondendo. Olha, a gente deixa o Instagram da doutora Adriana aqui, tá, gente? Ela está sempre esclarecendo dúvidas também. Lá no Instagram dela, pessoal, arroba Adriana, C-O-O-L, tá? C-O-O-L. Para você que está aí acompanhando, está aí na telinha. C-O-L, né? C-O, não. É C-O-L. Adriana Call, tá? Então, você pode mandar mensagem e também acompanhar, que você está sempre colocando, esclarecendo dúvidas lá, né, doutora? Isso. Sempre tem um post. Eu até deixei de fazer ultimamente, porque eu estava meio... Dói, mas agora está melhor. Mas eu sempre gosto. Olha. Sempre gosto de colocar oi. Se você estivesse aqui, eu ia compartilhar com você a gostosura da receita de hoje. Mas como você não está, eu vou me deliciar aqui com ela sozinha. Você é terrível, viu? Está bom. Tinha que provocar, né? Tinha, até a próxima semana. Ó. O cheiro, linda. Que bom. Se divirta. Ai, que delícia. Nosso quadro, Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Flapé com Deus e sui, com a coisa esposa do cenário. cobra de isosos, min regardez. E aí, o 不是! Para agora, eu vou mostrar, ou pelo sui数, Saúde! Como o sui.